Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui do canal Estamos de volta com o nosso modo carreira com Paris Saint Germain Bom galera, antes de começar o episódio, só mostrar aqui pra vocês que eu fiz uma alteração que vocês me indicaram né Colocar o Dele Ali como meio armador e o Maximilian Mayer como ponto esquerdo Porque ele joga lá e porque ele é mais rápido que o Dele Ali Eu realmente senti que o Dele Ali era muito, como é que eu posso dizer, é lento né mano Ele ali na ponta não estava dando muito certo, apesar de que ele deu duas assistências Bom, esse episódio foi polêmico né, porque mano, olha, tudo bem Contratar o Teres Stegen pra ser reserva é um absurdo, é, mas pagar 50 milhões num lateral direito também é absurdo E pagar 41 milhões num atacante pra ser reserva também é absurdo Então né, tinha gente que falou que eu não sabia contratar, tinha gente que falou que era loucura, tinha gente que falou que eu era burro Teve comentário de tudo quanto é fora Mas seguinte galera, se a gente contratasse o Teres Stegen, ó, vamos dar uma olhada aqui O Teres Stegen, eu ia contratar o Teres Stegen galera, pra jogar os jogos de Copa e os jogos da Liga dos Campeões E o DREA jogaria somente a Liga, ou vice-versa O DGEA jogaria as Copas e as Champions E o Teres Stegen jogaria a Liga, a Ligue 1 mano, então não seria loucura Sobre o João Cancelo, se a gente contratasse ele, seria muito bom, porque a gente só tem um lateral direito Se a gente contratasse o Gabriel, seria muito bom, porque a gente tá sem atacante reserva nesse cacete Então mano, não é loucura, é o que a gente precisa fazer, só que a gente tá com pouco dinheiro pra fazer isso, entenderam? Ó, vamos lá, eu, minha preferência era contratar o João Cancelo Por quê? Porque ao invés do burro aqui, realmente, agora eu fui burro Ao invés de eu tentar comprar o Semedo, eu tentei trocar, então né Então minha opção, minha preferência seria o João Cancelo O Teres Stegen seria bom também, por quê? Porque a gente já vendeu o Eders A gente tem que rezar pra ele não entrar em acordo com o Middlesbrough A enquete ficou assim, em primeiro lugar, o contrato Teres Stegen pelos 43 milhões com 52,7% Mais da metade, o João Cancelo teve 26,5% e o Gabigol teve 20% dos votos, velho Bom, o que eu vou fazer aqui vai ser avançar, ó, vamos dar uma olhada aqui O time titular tá ok, aqui a gente não mexe, ninguém entra e ninguém sai A não ser o lateral direito ali, que eu vou tentar desfazer a contratação, né Não vou aceitar o Semedo e vou tentar pegar ele no Money, né, na plata E aqui no time reserva, deixa eu dar uma olhada É, tá fechado também, a gente precisaria de um ponta direita Pra deixar o Sanabria na reserva, coisa que a gente não tem Bom, vou dar uma pesquisada aqui rapidinho nos meus escolhidos Ver se tem alguém que eu possa pegar por empréstimo, etc, e tal, e plans e flores E eu mostro pra vocês Bom, galera, como a gente vai vender o Ederson, então vai cair, vai pingar um dinheirinho na conta, né Então eu vou tentar contratar aqui o Baldé Eu vou enviar 17.800.000, o valor ali na risca, mano O que o gerente falou que ele vale, provavelmente vão pedir mais Só que eu vou tentar aí enviar esses 17.800, beleza? Outro aqui que pode jogar na ponta direita é o Gonzalo Guedes, mano E caso não dê certo a contratação dele, ó A gente pega por empréstimo aí de 2 anos sem problema Então por ele eu vou mandar, ó, 12 milhões Já que ele vale 19, eu vou mandar 12 e vamos tentar negociar novamente com o Arsenal Por enquanto é isso, galera Agora é rezar e começar a avançar, mano Deixa eu dar uma olhada aqui no Verratti Não, galera, vocês falaram pra trocar o Verratti no Debrain ou no Rames Olha, eu vou mandar a proposta, beleza? Mas não sei se eu vou contratar não Porque o Verratti é muito bom Mas vocês... é que vocês comentaram, tipo, muito mesmo Não no vídeo passado Mas vocês pediram muito pra gente contratar o Debrain ou o Rames Rodrigues, né, mano? Aí a gente... eu fico... às vezes fico meio que balançado Vamos tentar primeiro aqui o Kevin Debrain Ele vale aí 86 milhões, salário altíssimo Eu acho bem difícil esse negócio ir pra frente Vou mandar a proposta mesmo assim, né? Mano, eu acho que eu posso trocar Porque, ó, o Verratti tem 90 de overall e 26 anos O Debrain tem 91 e 27 Um ano e um overall a mais O Rames Rodrigues, deixa eu ver... a mesma coisa A mesma coisa Então eu vou mandar aqui a mesma proposta, né? O Verratti E, nossa, o salário do Rames é salgadécimo E agora, galera, é começar a avançar e rezar, mano Vou fazer essa parte aqui sem cortes, beleza? Porque ao final do episódio eu tenho uma surpresa aí pra vocês Então vamos lá, vamos avançar aqui 9 horas restantes e... nothing Nada, nada, nada E olha isso aqui, galera O Paris Saint-Germain gastou 171 milhões e 500 mil dólares nessa janela E o grandissíssimo... aliás, com contratações chegando E com contratações saindo a gente gastou 208 milhões e 400 dólares É um dinheiro, hein, mano? Vamos avançar mais uma Opa, chegou coisa ali Assim que o Brunelli gosta O que chegou aqui? O Mano Eonoi recebeu uma proposta de 94 milhões e meio Pelo... aliás, do Manchester United Puta vida, hein? E a proposta do Ter Stegen sumiu Puxa vida, mano Peraí, galera, eu preciso remandar a proposta pelo Ter Stegen, velho Pelo amor de Deus, como que o Ter Stegen me some aqui Das propostas, cara? Aí complica pra gente Vamos lá aqui, ó Marc André Ter Stegen Vou mandar proposta? Eu vou tentar mandar menos, mano Eu vou mandar... 39 milhões Vamos tentar ficar com um dinheirinho aí, né, mano? Tive que fazer um pequeno cortezinho Vamos continuar avançando aqui e ver o que vai chegando pra gente Chegou bastante, bastante, bastante coisas ali O Manchester City aceitou a proposta pelo Kevin De Bruyne Caraca Nossa Ah, o salário do De Bruyne é muito alto, velho Vou mandar o que ele quer Vou mandar 20% de bônus, 5 anos e fundamental Mano, agora me deu uma empolgada aqui, velho A Lazio recusou o dinheiro pelo... 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 Pelo Balder Keita, né, mano? Deixa eu ver se eu pego ele aqui Onde é que ele tá, mano? Ronaldo Oh, meu Deus do céu Quanto jogador aí, galera? A gente manda tanta proposta Que na hora que a gente precisa achar um jogador A gente não acha Aqui, Balder Diaô Vamos reenviar a proposta A gente mandou... Aí, tá vendo? 17, eles não aceitaram E... 22,500 Vocês aceitam pelo Keita Balder Diaô? Seria uma boa, né, galera? E vamos lá porque, né? O... Ah, o... Ederson foi vendido, galera A gente tem um cancel... Agora a gente tem 77 milhões Mano, galera E se a gente pegar o João Cancelo Que a gente precisa E com 27 milhões A gente contratar um outro goleiro Mano, eu vou dar uma olhada aqui nas opções E vou mostrando pra vocês aí Beleza? Vamos lá Ah, galera Tem um porém, né? Uma coisa aqui que eu não pensei Se a gente contratar um goleiro A gente não vai conseguir contratar um ponta-direita, hein? É... Então a gente tem que escolher Goleiro e lateral Lateral e goleiro Ponta e lateral, né, mano? Vamos ver E, galera Alguns de vocês falaram Pra eu, pelo menos, contratar um jogador do Everton E como a gente tá numa necessidade lascada aqui Vamos tentar contratar o LaFonte Vocês devem estar se perguntando aí Por que o LaFonte? Porque além de ser goleiro Que é uma posição que a gente tá precisando Ele é francês, mano Então vou mandar 20 milhões aqui por ele Talvez a gente contrate Talvez não Bati no microfone Sei lá A gente tem aqui também O Dragovski, né, mano? A gente pode tentar ele aí Ele vale 12 milhões e meio Eu posso mandar 8 8 milhões pelo Dragovski É uma boa pedida, hein? E pra finalizar A gente tem aqui O Scofê, mano Por ele Eu vou perguntar sobre E observar Não vai dar Mas eu vou perguntar Pra ver quanto que o Sassuolo Vai querer pelo goleiro, galera E é isso, mano Vamos avançar Vamos ver se vai chegar Aí, chegou bastante coisa ali E o Manchester United Realmente contratou Contratou o Manuel Neuer, mano O Scofê Ali O Sassuolo Que era 16 milhões e meio Beleza, mano A gente pode pagar isso aí Não isso A gente pode pagar aqui E vamos mandar A mesma proposta que a gente mandou Pelo Dragovski, galera 8 milhões E a gente tem uma boa notícia ali, hein, mano A gente tem uma boa notícia Aqui não aceitaram pelo Ramos, beleza Só que O Arsenal e o Nelson Semedo aceitaram Ó Seguinte, galera Se a gente contrata o João Cancelo Sobram 27 milhões E a gente pode ficar com o Cancelo O Sid B E o Gonçalo Guedes, mano E um goleiro aí Eu acho que a gente ainda pode conseguir, mano Ó Eu vou mandar 130 5% 5 anos Vou colocar importante no time Pra ele aceitar, né De uma vez mesmo E aqui O Nelson Semedo Deixa eu ver aqui, mano Olha Se a gente fazer essa troca A gente fica com mais salário, galera Pra gente poder fazer Todas as contratações Que a gente precisa Tá ok Vamos dar uma esperada Por enquanto E vamos continuar avançando Porque eu tive uma ideia Pra gente conseguir pegar O goleiro, o lateral e o ponta Vamos lá Faltam 5 horas Não chegou nada no escritório, mano Puxa vida Vamos lá Mais uma avançada aqui Roleta dos desesperados aqui, véi Não, é porta dos desesperados, né, galera Foi mal O Barcelona não aceitou pelo Ter Stegen Querem 65 milhões Não dá O Everton não aceitou pelo La Fonte Querem 45 E a Fiorentina recusou pelo Dragovski, mano Acha que ele vale mais do que isso Ah, cadê? Vamos pegar ele aqui O Dragovski Vamos, vamos, vamos Não tem o dia todo, não, véi Não tem o dia todo, não Cadê os goleiros aqui? Vamos tentar novamente o Dragovski, galera Olha lá pro final, mano Pelo amor de Deus Enviar a nova proposta Aumentar pra 9 9 milhões Mano, porque eu vou tentar contratar o goleiro, o ponta e o lateral, véi A gente vai conseguir fazer as 3 contratações Eu vou omitar aqui, mano E o Kevin De Bruyne aceitou Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa senhora, mano Pelo amor de Deus É muito dinheiro, mano Mais uma avançada aqui Tá, chegou bastante coisa Vamos, mano A gente tem que conseguir isso aqui, velho Vamos lá Faltam 3 horas Ixi, galera A proposta do Cancelo sumiu, mano Puxa vida Porque o Gonçalo Guedes e a Lasvio aceitaram as suas propostas, mano A gente contrataria o... O Balder, tá ligado? Ahn... E agora, galera? Ferrou, velho Agora desanimou A proposta do Cancelo sumiu na última hora Gonçalo Guedes aceitou Sassuolo não aceitou pelo Scofê Ahn... Puxa, mano Agora deu uma desanimada da hora aqui Puxa vida A gente pode contratar esses três aqui, galera Semedo Debrine E Gonçalo Guedes Só que a gente não vai conseguir o goleiro Olha, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, galera Vou tentar pegar um lateral direito e um goleiro Por empréstimo Que aí a gente vai ter um pouquinho de salário, né? Vamos lá Olha, galera Aqui a gente consegue reenviar a nova proposta Pra quem quiser saber, ó Você vai... Vou mostrar aqui pra vocês como que faz isso Ahn... Não é trapaça, tá? Você vem aqui em negociações Pra você ver as negociações que estão em andamento Aqui são as que estão, né? Ahn... E você vem aqui em negociações Cadê? 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 Fracassadas Isso E aí aqui, mano Você procura o jogador que o contrato, né? Acabou de dar aquela cagadinha Aí você põe aqui Organiza tudo certinho E aqui, ó Você vai no cancelo E você envia uma nova proposta Ahn... Isso é um recurso que eu gosto bastante no FIFA Vamos enviar aqui, ó Isso aqui novamente Pra gente conseguir, mano Faltam poucas horas Mas eu tenho fé que a gente pode conseguir E uma coisa, mano Ahn... Vamos aqui em negociações Propostas enviadas Dragovis Eu quero enviar uma nova proposta Eu vou tentar o Dragovis Dragovis Por empréstimo, mano Empréstimo curto mesmo aí, ó Ahn... Que é meia temporada Que tá ótimo É só pra ele ser reserva, galera Então não é muito necessário, não E aqui o Dragovis O Scofy, aliás A mesma coisa, mano Ahn... Vou tentar o empréstimo curto dele Vamos ver se dá certo, mano E tem mais um que eu vou tentar também Que é o LaFonte Proposta Ahn... Empréstimo curto também Que eu acho que esse aqui pode dar certo, hein, mano Só que por ele eu vou colocar um ano, né? Pelo LaFonte eu vou colocar um aninho aí E, cara, agora é contar com a sorte, velho Contar com a sorte A gente tem bastante jogadores pra aceitar Temos poucas horas pra resolver tudo Ah, meu Deus do céu Vamos avançar Vamos, vamos, vamos Chegou alguma coisa ali Só que só chegou uma coisa A gente precisa que chegue mais, mano Caraca, maluco Ahn... O Cancelo aceitou, mano Caraca Poxa É nóis, mano Aqui estão as propostas, né, galera? João Cancelo A proposta aqui do Gabigol sumiu também Mas não tem problema E a gente precisa agora só do goleiro, mano É só o goleiro que falta pra gente fechar esse enenco aqui Vamos pra última hora Chega alguma coisa? Não chegou nada, galera Não chegou nada no escritório Última hora de transferências Vamos aqui É, mano Não chegou nada Agora a gente tem que decidir aqui Ó, vamos primeiro começar pelo Nelson Semedo Não sei Não, vamos começar aqui, galera Pelo... Pelo João Cancelo Ele foi o segundo mais votado Já que a gente não conseguiu ter Stegen Se a gente pegar ele, sobram ainda 27, 201 Ahn... Olha, galera Vamos pensar aqui Ahn... Kevin De Bruyne A gente precisa do De Bruyne? Não Porque a gente tem o Berrach Isso aqui seria... Isso aqui está sendo, aliás, um capricho meu Só que eu nem sei se o De Bruyne joga de MC Pra gente poder trazer ele Mas beleza Ahn... João Cancelo A gente precisa? Sim Não temos lateral direito reserva nem titular A gente só tem o Cid B que faz os dois Nelson Semedo Precisamos? Sim Porque, no caso, a gente trocaria ele pelo Cid B Pra poder trazer o Nelson Semedo O João Cancelo Gonçalo Guedes Precisamos? Sim Então, por quê? Porque a gente precisa de um ponta direita ou atacante reserva Então, mano, vamos por ordem, galera Ahn... Vamos, primeiramente, pegar o Nelson Semedo A gente precisa... Vocês falaram bastante pra eu trazer o Nelson Semedo Então, a todos os nossos amigos e inscritos portugueses Vou trazer o Nelson Semedo Que vocês pediram bastante A ação portuguesa ficou em peso aqui no canal Ahn... Dinheiro pro De Bruyne Sobrou Só que... Agora que vem o boom, né, mano? Não vai dar pra trazer o De Bruyne, não, galera Até dá Eu vou trazer o Gonçalo Guedes Porque é quem a gente precisa também E vamos ver se sobra pro De Bruyne Se a gente... É, tem como trazer o De Bruyne Só que vamos esperar um pouquinho Vamos fechar, fechar Fecha aqui Galera, eu posso montar uma base, mano E pego qualquer goleiro lá, tá ligado? A gente resolve isso aí, mano Um palito a gente resolve Deixa eu só apagar essas propostas aqui A gente monta uma base Pega um goleiro Fechou, lacrou, João Vamos aqui no time titular A gente contratou... Aqui, ó O Nelson Semedo tá aqui Vamos dar uma olhada com ele e com o João Cancelo O Nelson Semedo é bem bom, hein, mano? Caraca, o Nelson Semedo é muito bom Por enquanto eu vou pôr o Cancelo de titular Porque ele veio a peso de ouro aqui pro time, né? Vamos dar uma olhada De Réa Não tem goleiro reserva, beleza? Um Titi e Niklasul Beleza Alexandro, né, galera? Titular João Cancelo Casemito O Verratti Ele joga do que mais, mano? Volante Aí eu tenho Mahrez Fekir Laka E Sané Beleza Aqui, no caso, a gente tem que fazer isso aqui, galera Pega o Gonçalo Guedes Vamos ver quem é melhor Ele ou o Sanabria Ahn É, vou deixar o Gonçalo Guedes, galera Como reserva de luxo, beleza? Ele e Ryan Gaud Vão ser aí os nossos reservas de luxo Como assim? Vão ser os caras que vão entrar em todo jogo, tá ligado? Eles vão entrar em todos os jogos Deixa eu colocar o Tolisso aqui no banco E já era Nossos reservas Aliás, deixa eu tirar Vou colocar aqui o Malagansar mesmo A gente fica, ó, com dois zagueiros Um lateral Mas no caso, a gente só vai usar o Gaud E o Gonçalo Guedes Beleza, galera? Deixa eu só arrumar aqui essa parte Que o Brunelli é meio frescurento mesmo, galera Não tem boi, não Gosto de deixar isso aqui arrumadinho Tá Agora vamos lá pro time reserva Fazer as alterações lá também A gente contratou o Gonçalo Guedes O C-Medo E o grandissíssimo Esqueci o nome do outro que a gente contratou, galera Vamos aqui Peraí Derrea também Malagansar Kimpembe Aqui a gente coloca o C-Medo Dinheiro mesmo Rabioto, Oliço Dele Alli Aqui tá tudo certinho, né, mano? Deixa eu só Aqui a gente não tem goleiro reserva, né? Gonçalo Guedes Varian Gaud Arai Vou colocar dois zagueiros aqui também, né, mano? Pra se a gente precisar, né? E aqui eu vou colocar o Laka, mano Se a gente precisar de um reforço ali, mano Lacazette entra e destrói a partida mesmo Deixa eu só arrumar isso aqui E fechou, né, galera? Os times fecharam Agora eu vou lá ver se o Debrayne joga de MC Se o Debrayne jogar de MC Ele vai vir pro Paris Saint-Germain, galera Vamos lá, galera Hora da verdade Oh, eu falei aqui Debrayne Ó Ó, ó, ó Vamos lá Beleza Beleza Agora, hein? Não joga de MC, galera Então a gente não... É melhor não trazer o Debrayne, hein, mano? Porque improvisar ele de MEI Lá pra MC, mano Não sei se seria uma boa Não sei realmente se seria uma boa Olha Tô muito indeciso, galera Estou very, very indeciso Porque o Debrayne joga de MEI atacante No caso, nosso MEI atacante é uma res Joga de MEI, esquerda e direita, né? E ponta também Então agora eu tô numa barca furada aqui, mano É a gente contratar o Debrayne e colocar ele aqui Mas aí colocando o Debrayne aqui na ponta esquerda A gente teria que colocar o Sané aqui É, galera Acho que não dá, mano Ou... Deixa eu ver aqui, mano Pera aí, deixa eu pensar aqui, galera Se a gente colocar o Sané aqui na reserva Tipo, a gente coloca ele aqui O MEI joga de MC, mano Olha, galera Tem como a gente fazer uma coisa, ó Por favor Titio Brunelli está pedindo para vocês não ficarem com raiva de mim Só que uma quantidade grande de gente pediu para a gente trocar o Verratti Falaram pelo Pogba, pelo Debrayne, pelo Rames O único que deu certo está sendo o Debrayne Então, esse Belga chega a Paris e vem para destruir, mano Não fiquem com raiva Vou contratar o Debrayne Porque eu tive uma ideia para poder encaixá-lo no time, mano Debrayne aqui foi apresentado Etc e tal Plus e Flurs Ó, ele está ali, mano Vamos colocar um exemplo aqui Põe o Tolisso ali E a gente colocar aqui O Debrayne aparece como opção Só que, galera Eu tive uma ideia Ó, vê se vocês concordam A gente colocaria o Debrayne aqui na ponta esquerda Para ele jogar de meia esquerda, né E aqui a gente coloca o Meyer Ou o Dele Alli Tanto faz Vamos dar uma olhada aqui Quem é melhor A gente colocaria o Meyer ou o Dele Alli Qualquer um Vamos deixar o Meyer que é mais rápido A gente deixaria assim Entenderam? Aí no caso fica o Debrayne e o Meyer aqui Vamos aqui Descarta as mudanças, né Para não salvar E aí vamos avançar aqui Aliás, vamos aqui E o que a gente faria aqui? O Debrayne Já que ele chegou para ser titular lá A gente tiraria o Meyer daqui E colocaria o Manema O Sané E o Sané ficaria aqui no time reserva Para deixar o time reserva mais forte Do que essa porcaria já é E como o Sanabria é meia esquerda A gente colocaria o Sanabria para cá E o Sané aqui, mano Pô, seria perfeito E a gente ainda tem o Gonçalo Guedes Para pôr aí no decorrer dos jogos Temos o Debrayne O Ryan Gaud Mano, o que vocês acham disso? Galera, a gente faz essas mudanças? Mano, agora eu conto com vocês, beleza? Acabou as negociações A gente não tem mais como contratar ninguém Ficamos sem goleiro reserva Maravilha, né, velho? A gente... Mano, a gente dá o nosso jeito, galera Vamos avançar aqui Só vamos checar aqui a última, né Vou passando aqui para vocês Ó, então para finalizar A gente gastou aí 233 milhões e meio De dólares E a gente... É... A gente gastou com reforços vindo E com saída de jogadores A gente lucrou 235 milhões Então a gente basicamente aí Lucrou 2 milhões só Com todo o dinheiro que a gente gastou Vamos avançar aqui Acabou a janela de transferências O prazo terminou E é isso, mano Acabou A gente fez as contratações A gente montou a máquina Que vocês queriam Que a gente montasse E deixa eu ir aqui agora No escritório A gente está com quanto? Nossa, a gente está com quase nada De dinheiro, mano Olha isso Vamos aqui Eu preciso de 10 milhões aqui, mano 10 milhões Vamos, vamos Aqui, beleza Perfeito, perfeito, perfeito Para a gente contratar Uma comissão de base, né, mano A gente só precisa de um goleiro, velho Eu vou pegar esse 3-3 aqui mesmo O francês A gente vai colocar ele aqui Criar a rede Vou colocar ele aqui na França mesmo 3 meses só E eu quero que ele me ache Um ótimo goleiro Beleza, galera? Vamos aproveitar já aqui E já contratar os demais, mano Vou contratar esse alemão aqui, né Não tem problema não Que é Que não é muito bom Vamos criar a rede de observação Só pra gente fazer isso aqui Uma vez pelo menos, né, galera? E esse goleiro eu vou colocar na Alemanha 3 meses também Eu quero que ele me ache Um dos jogadores habilidosos E eu vou contratar mais um aqui Já que a gente tá ostentando Eu vou pegar Galera, eu vou fazer uma coisa diferente, ó Eu vou pegar esse Polon... Não, eu vou pegar esse Eslováquio aqui Será que tem a Eslováquia aqui Pra gente criar uma rede de observação? Que aí eu crio lá na Eslováquia, mano Deixa eu ver aqui Não, América do Sul Aqui não, também não Acho que não tem a Eslováquia, né, galera? É, não tem, não Só tem... Não, tem sim Ali, ó Eslováquia Cadê, cadê, cadê? Aqui, ah não Eslovênia Aqui, vamos colocar na Eslováquia 3 meses só E eu quero que vocês me achem... Qualquer jogador, mano Vão ficar só por 3 meses? E é isso, velho Pronto Fechou aqui Aqui as redes de observações foram criadas E agora, galera Eu tenho a surpresa pra vocês, né, mano? Eu não... Eu vou... Desculpem aí Eu dei uma soluçada aqui Deixa eu só arrumar isso aqui A gente deixa assim mesmo Pera aí Vou tirar aqui o Meyer daqui Vamos colocar... Assim, galera Aqui em Pembe Deixa 2 zagueiros Ó, a gente fica com uma defesa completa aqui, mano E aqui os nossos demais reservas Vamos só dar uma ajeitadinha aqui E é isso Nossa, muito jogador subiu de overall, hein? Tô vendo aí que muito jogador ganhou pontinhos de overalls Assim que o Brunelli gosta, mano Deixa eu ir aqui no time reserva E vou fazer a mesma coisa, beleza, galera? A gente fica com o Sully Um Titi, né? Alexandro E o Cancelo Beleza Ryan Gould Aqui, ó Vamos deixar assim Assim tá bom E, mano Tá bom aqui, né, galera? Fechou, lacrou E costurou Tá A gente chegou a 10 mil inscritos Eu queria agradecer muito a todos vocês Que venham mais 10 mil Que venham mais 20 mil Mano, é só ter fé em Deus Que a gente chega onde a gente quiser Tinha gente perguntando Por que eu falo tanto de Deus, né? Porque eu sou religioso Não, galera Não sou religioso, não Eu não sigo nenhuma religião Eu não sou católico Eu não sou evangélico Eu não sou testemunho de Jeová Eu não sou nada Eu só acredito em Deus Eu tenho minha fé É só isso, beleza? Então por isso que às vezes eu falo Graças a Deus Se Deus quiser, etc e tal Porque eu acredito em Deus, tá? Se você não acredita É sua opinião Se você tem sua religião Respeito ela Porque minha família tem Tem católico Tem evangélico Enfim É por isso que eu falo tantos coisas assim Às vezes de Deus É porque é bom agradecer, né? Mas enfim A gente chegou aos 10 mil inscritos E o especial de 10 mil inscritos Que eu ia fazer Como eu falei pra vocês Eu vou passar no relatório aqui de elenco, galera Como eu falei pra vocês Tem o meu amigo Que às vezes Aliás, ele já Aquele que eu falei pra vocês Que assistiu o jogo do Barça Aqui comigo, tá? Ele é meu melhor amigo Amigo de infância Direto Vem aqui em casa Como eu falei A gente fica jogando Champions League Libertadores A gente joga FIFA A gente joga tudo E eu tive uma ideia com ele De ele me ajudar A fazer um especial De 10 mil inscritos Que seria A gente ia pegar uma câmera E jogar algumas partidas De FIFA Jogar de pés Fazer alguns desafios, né? Como especial de 10 mil inscritos Só que aconteceu o seguinte Eu não consegui uma câmera Eu tentei comprar uma Logitech Só que aí Eu passei um pouco de vergonha Aquela webcam Logitech 920 Alguma coisa assim Ela é bem boa Eu tentei pegar uma no mercado livre E só que o meu cartão Aliás, o cartão da minha mãe Não aprovou Então Infelizmente Eu não consegui Comprar a webcam Tentei pegar uma câmera Impressada com algumas pessoas Não deu certo também Então eu não vou conseguir Fazer esse especial por agora Mas eu não vou desistir não Então pra comemorar Mano Os 10 mil inscritos Eu vou fazer um post Lá no Twitter E lá no Instagram Com uma imagem Bem legalzinha Vou ver Sei lá Vou colocar 10k Alguma coisa assim E vocês vão comentar Nessa imagem No Instagram E no Twitter E eu vou Se vocês tiverem alguma pergunta Ou quiserem que eu mande salve Eu vou mandar No final dos próximos episódios Eu vou deixar alguns dias Lá pra vocês comentarem Beleza? Assim que esse vídeo for puar Ao meio dia Esses dois posts No meu Instagram E no meu Twitter Vão estar lá Sigam Está aqui na descrição Não vou mandar salve Aqui pra quem comentar no YouTube Porque Muita gente fica comentando Ah, Brunelli Manda salve Salve, salve O YouTube marca tudo isso Como spam E acaba prejudicando O canal Então lá no Se você flodar Salve lá no meu Twitter Ou no meu Instagram Não vai acontecer nada Porque Eles não tem essa ferramenta aí De absor... Como é que é? É... Filtração Então, mano É isso, beleza? Mostrei o relatório de elenco Pra vocês Está tudo certinho Quero que vocês me deem A opinião de vocês Sobre o que a gente faz Se a gente realmente Coloca o Debrine pra lá O Meier aqui O Sanê Reserva Eu vou fazer isso aqui já E vocês me deixem Nos comentários Se realmente é pra continuar Tá? Deixa eu ver aqui Ele tem 79 de aceleração O Sané tem... Ah, não sei não, galera Quero que vocês me digam aí E agora... E eu vou mandar salve Pra uma pessoa Aqui do... Do... Do YouTube O que vocês tem que fazer Pra ganhar salve aqui? Vocês vão montar Os dois times pra mim Aqui nos comentários E vão numerar Não importa Se você quer que dá A da camisa 10 pro De Ré A camisa 77 Pro um Tidi Vocês coloquem a numeração Que vocês quiserem Pro time titular E reserva O titular é esse Comentários Beleza? É nóis Então é isso, mano Quer ganhar salve No especial de... Entre aspas Especial de 10 mil inscritos Que eu vou ter que adiar um pouco Até eu conseguir comprar Uma webcam Ou uma câmera emprestada Com alguém Você já sabe Vai lá no meu Instagram E no meu Twitter Comenta lá no post Pra você ganhar o seu salve Se tiver alguma pergunta Pode fazer também E é isso Deixa a numeração Pra ganhar um salve aqui no YouTube Deixa o like Favorito Se inscreve no canal E se você assistiu o vídeo Até aqui Você é um cara foda Eu vou ficando por aqui Vejo você no meu próximo vídeo E eu fui Tchau Tchau Tchau